Você pode juntar todas elas na improvisação? Vamos lá? Sol setinha maior Modos gregos, sol maior Minha nota em sétima Minha nota em sétima Minha nota, sol maior Si menor com sétima Conta a tônica, mi menor Dó setinha maior Si menor Sol Mi menor dedication Minha nota em sétima Minha nota em sétima Minha nota na segunda Minha nota Minha nota Minha nota Minha nota Minha nota Minha glory Minha Previously Minha nota